Música Dois homens foram presos acusados de matar um jovem na zona norte da capital. O crime foi no começo do mês. Nilson Souza, Ubite e Leodan Souza, conhecido como Léo, são acusados de espancar, estrangular e matar com golpes de terçado Enoques Alves. O crime foi no dia 3 de agosto. A vítima foi encontrada em um matagal. Para a polícia, os suspeitos estavam comemorando o aniversário de Leodan em um sítio quando iniciaram uma discussão. Todos os três estavam usando drogas na comemoração do aniversário do Léo, do Leodan. Houve uma discussão acerca de que a vítima teria roubado, teria desviado o celular do Leodan. Por conta disso, eles foram até o Matagal, o Leodan deu o Mata Leão e o Ubite proferiu os golpes que levaram o Enoques à morte. Os dois foram presos ontem no Santa Inês, na zona leste. Apenas Nilson tem passagem pela polícia. Eles vão responder por homicídio qualificado e ficarão presos na cadeia pública enquanto aguardam o julgamento. Em Parintins, a polícia investiga a morte de um homossexual. O corpo dele foi encontrado nesse fim de semana. Marivaldo Jorge da Silva Carneiro tinha 39 anos e estava desaparecido desde a última quinta-feira. Ele trabalhava como cambista e havia saído para fazer um pagamento e desapareceu. O corpo de Marivaldo Jorge da Silva Carneiro foi encontrado aqui neste terreno abandonado ontem, domingo, por volta das 10 horas e 30 minutos. A polícia está investigando para saber se Marivaldo foi morto aqui ou em outro local e depois o corpo jogado neste terreno. Quem encontrou o corpo de Marivaldo foi o senhor Israel Fernandes, que passava pelo local. Eu vim dar uma volta aqui para o Moés, né? Sempre eu venho para a banda daqui do Rio, né? Dá uma olhada. Aí eu senti um cheiro aqui, nessa área. Aí como se fosse assim um cachorro morto. Aí eu cheguei, subi aqui, entrei, dobrei, saí olhando, olhando por ali. Aí eu dei com aquele negócio. Aí me arrepiou e aí eu voltei, né? Eu não cheguei pertinho, né? Aí eu dei com aquilo lá e eu voltei e vim contar para o parceiro, para o colega que está aí. Uma unidade do corpo de bombeiros foi chamada e removeu o corpo para o Instituto Médico Legal. Sem gravar a entrevista, o legista Jorge de Paula disse que a causa da morte ainda está indefinida. O sepultamento do corpo do cambista aconteceu na tarde de ontem. A Fundação de Vigilância em Saúde investiga a contaminação de pelo menos sete pessoas por meio do tambaqui. A repórter Laila Pereira traz as informações. Laila? Marcela, sete pessoas foram confirmadas com rabidomiólise. Quatro em Manaus, na última semana, e três em Itacoatiara, no último fim de semana. Elas foram internadas nos hospitais 28 de agosto e Delfina Bidel Aziz. Os pacientes relataram que passaram mal depois de consumir tambaqui, mas a suspeita de contaminação vai ser investigada. O diretor-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde afirma que a doença pode ter sido causada por outros fatores. A rabidomiólise é uma doença que tem várias causas, né? Desde a questão do esforço físico, doenças virais, agir com certa cautela, né? Principalmente o que diz respeito a incriminar determinado tipo de peixe, no caso, o tambaqui. Em 2008, 27 pessoas relataram terem passado mal depois de consumir pacu, mas na época a contaminação não foi confirmada. Laila Pereira para o Jornal em Tempo. E faz um mês que o novo sistema de nota fiscal eletrônica começou a funcionar, mas muitos contribuintes ainda estão com dúvidas. O contribuinte ainda tem dúvidas, mas tem participado da campanha. Basta essa pergunta aí. CPF na nota? Sim. A Lena sempre aceita. Sempre que eles me perguntam, eu sempre digo que sim. A inclusão do CPF na nota é uma campanha lançada pelo governo para aumentar a arrecadação do Estado. A gente exige nossos direitos, né? Que os donos das lojas paguem seus expostos também, porque a gente paga e não cobra. Para incentivar o consumidor a colocar o CPF na nota, a Secretaria da Fazenda tem sorteado prêmios, que vão de R$ 50 a R$ 50 mil. E aí, para concorrer, não precisa estar cadastrado. Mas, para levar o prêmio, o contribuinte vai ter que fazer o cadastro. Por isso, é melhor se antecipar. Foram emitidas, até agora, quase 3 milhões de notas. Desse número, só 100 mil foram de pessoas cadastradas. E a Cefaz já acumulou R$ 168 mil em premiação. Solicitaram seu CPF nas notas fiscais, mas não fizeram o cadastro no nosso site. Eles continuam concorrendo aos prêmios diários. Porém, ao prêmio mensal, que são os de maior valor, ou seja, que são entre R$ 5 mil e R$ 30 mil, ele vai ficar fora, uma vez que esse sorteio vai ser fechado até amanhã, dia 1º de setembro. E se ele não tiver cadastrado, ele não vai participar desse. Ainda de acordo com a Cefaz, a empresa que não emitir a nota com o CPF do consumidor será penalizada. A penalidade principal é o fechamento e multa de R$ 300,00 no mínimo, para as empresas que se negarem a incluir o CPF na nota fiscal. Em menos de um mês de campanha, nós tivemos mais de 2 mil denúncias, 320 autos de infração lavrados, 40 empresas lacradas. A maioria delas, porém, já se regularizou e já passou a emitir normalmente as notas fiscais. Das empresas multadas até agora, 3 continuam lacradas. O balanço, com o valor arrecadado pelo governo em um mês de campanha, deve ser divulgado no fim de setembro. O general do Exército, Jabor Andi Júnior, morreu ontem a caminho de Manaus. Ele comandava a Missão de Paz Brasileira no Haiti. Ele trabalhou em São Gabriel da Cachoeira, aqui no Amazonas, e também comandou o CIGS. O general vinha de Miami para visitar a neta aqui na capital. O general José Luiz Jabor Andi Júnior comandava pelo segundo ano a Missão das Nações Unidas no Haiti. Ele retornava para Manaus para ver a família quando passou mal no avião que vinha de Miami. Segundo o comandante do Comando Militar da Amazônia, Jabor Andi teve um infarto fulminante durante o voo. E ele tinha se deslocado do Haiti, acabado de chegar em Miami, embarcou em Miami com direção a Manaus. A família estava esperando para as 10 horas da noite. Com 50 minutos de voo, ele passou mal, foi anunciado na aeronave, perguntando se tinha algum médico a bordo. Não tinha, infelizmente, a existência de nenhum médico a bordo. Infelizmente, ele já chegou em Miami sem vida. O corpo do militar ainda está no Instituto Médico Legal de Miami, de onde deve seguir para Maceió. Ainda segundo o comandante do CMA, que conversou com a família, o general era hipertenso e havia apresentado problemas de saúde. A rotina das operações no Haiti também eram puxadas. Tivemos com a esposa dele, ela repetiu várias vezes que ele tinha comentado que estava muito desgastado. Ele tinha tido um problema recente, foi internado e tinha pressão alta, mas estava sob controle. Os exames estavam todos sob controle e foi uma fatalidade. Jabor Andi era general de divisão. Foi comandante do Estado-Maior do Comando Militar da Amazônia. Esteve à frente do Centro de Instrução de Guerra na Selva e da 2ª Brigada de Infantaria de Selva Araribóia na região de fronteira de São Gabriel da Cachoeira. A última missão na Amazônia foi no comando da 8ª Região Militar em Belém. O general deve ser sepultado em Maceió, onde está a maior parte dos familiares. Em Manaus, estão previstas homenagens e missas pela memória do militar. Depois do intervalo, o preso tenta fugir da delegacia da mulher, quebra parede de vidro e acaba ferido. Você confere já já.